Música Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Encontramos grandes líderes nas mais variadas áreas. O importante é se destacar naquela que você escolheu para si. O líder de hoje é um artista premiado, oferecendo um serviço diferenciado no segmento da tatuagem, Carlos Maciel, há oito anos, vem trabalhando com total segurança e assepsia para garantir total satisfação para seus clientes. Já foi premiado em quase todos os estados do Brasil. Se especializou no realismo, preto e cinza, e no maori, com um dos maiores tatuadores do Brasil. Tatuador Monken Tatu, 26 troféus conquistados em quase todas as categorias de tatuagem, sendo dois deles como a melhor tatuagem do evento. Uma em Natal, Rio Grande do Norte, e a outra no Piauí. Hoje faz parte de um seleto grupo patrocinado pela maior empresa de material para tatuagem, que conta com 160 tatuadores no mundo todo. Sendo Carlos Maciel o único artista piauiense a participar deste grupo. Atualmente trabalha com uma equipe de cinco tatuadores no estúdio Maciel Tatuos, do qual é o proprietário. E é com o Maciel que eu converso agora, nesta manhã. Bom dia, Maciel. Seja bem-vindo ao nosso Líder Piauí. Bom dia. É uma satisfação poder contar um pouquinho, eu acho que é uma quebra de paradigma muito grande. Às vezes quando a gente olha o líder, a gente não imagina que todos os segmentos podem ter, sim, ali um líder com uma trajetória de sucesso, talvez com uma estratégia de sucesso. Como é que você caracterizaria a sua estratégia de sucesso, Maciel? Quando eu comecei no ramo da tatuagem, há oito anos atrás, eu tinha muita dificuldade no quesito de material. Então foi quase como muito sozinho, foi muito na curiosidade. Eu imagino. De ver, de aprender, pesquisei muito na internet, trabalho de outros tatuadores, né. E isso eu fui me especializando, então veio com o tempo o material que ele é 100% descartável. Hoje a gente trabalha com o material 100% descartável. É a tinta, o recipiente onde você coloca a tinta, que é o chamado batoque, a agulha, a biqueira, que é onde você segura para executar a tatuagem. Então esses materiais que eu estou utilizando é 100% descartável. Sem risco nenhum de contaminação. De contaminação. Eu fiz a tatuagem em você, esse material é recolhido, jogado fora. Tem uma empresa especializada para recolher esse tipo de material, entendeu? Sim. Então não existe nenhum risco de pegar uma hepatite. Você tem todo um cuidado mesmo. É, todo um cuidado. Porque a tatuagem, você tem que ter... Acho que a sua saúde não tem preço, não é verdade? Sem dúvida. Você está trabalhando a arte na pele humana. Na pele humana. Então é como se fosse fazer uma cirurgia. Então você tem que ter todo o cuidado, você tem que ter toda uma bancada bem segura, sabe? Bem limpa, para você poder executar a tatuagem. Acho que isso é muito importante, né? Você tem ideia de quantas pessoas você já tatuou? Se eu tenho ideia... É? São muitas, né? Não, acho que não. Muitas pessoas eu já tatuei. Muitas pessoas. Assim, sem falar que no começo eu fazia muito tatuagem pequena, né? Um tatuagem que se chama tatuagem comercial. Hoje eu trabalho mais com trabalhos grandes, que demoram em torno de 5, 8 horas. Já fiz tatuagem que demorou 16 horas. 16 horas? O dia seguido. Nossa! Ou seja, então se mantém 365 dias, pode ser que eu faça umas 300, né? Mas teve tatuagem que já pegou dois dias de trabalho. Geralmente eu estou marcando um cliente por dia. Geralmente eu começo 9 horas e vou até as 5, 6 horas da tarde com essa tatuagem. Como eu te falei, é o trabalho do realismo. Claro. Ele requer... Você tem que estudar o desenho, você tem que fazer todo um... Tem todo um procedimento para você chegar até o resultado final. Além disso, você também é um empreendedor, né? Você também emprega pessoas. Acho que eu sou. Você tem o quê? 5 pessoas na tua equipe. Sou eu mais 5 tatuadores. Ou seja, o teu estúdio são 6 pessoas trabalhando. É. Cada um tem sua área, cada um tem o seu segmento. Segmento. Exatamente. O tipo de estilo. O estilo de tatuagem. É chamado de categorias, né? Sim. Cada tatuagem tem suas categorias. Tem sua categoria. E a gestão desse negócio? Quem faz? Fica a cargo de quem? Na verdade, fica... Eu cada dia eu aprendo. Eu não vou te dizer que eu sou um ótimo administrador, um ótimo gerente, porque a cada dia é um aprendizado novo, né? Sem dúvida. Então, e assim, além disso, eles são meus amigos também. E a gente tem um relacionamento muito bom lá dentro, entendeu? Eu acho que quando chegam lá, cada um sabe o que tem que fazer. Não existe aquela cobrança. Existe sim um amor pela arte. Eu vejo isso neles, entendeu? Aquela paixão de estar ali. E quando chegar no domingo, pô, eu quero chegar na segunda-feira para estar lá, para a gente conversar, ver o que a gente vai fazer. Eu acho isso muito bom. Muito bacana. Muito bom. Acaba trazendo um clima muito agradável para todo mundo, né? Exatamente. E aí o resultado é esse, esse que você está vivendo aí na sua vida, né? Eu acho que a questão que me fez chegar onde eu estou, no caso, eu acho que eu faço com muito amor, entendeu? Eu faço com muito amor. Você acha que o teu segredo, então, é fazer com amor? Fazer com amor. Responsabilidade. Acho que acima de tudo você tem que ter responsabilidade. E eu acho que o segredo é esse. Há quanto tempo você está fazendo isso na sua vida profissional? Há oito anos. Há oito anos. Vamos falar um pouquinho, então, de mercado. Certo. Há oito anos atrás, quando você começou, esse mercado que nós estamos vendo hoje, né? Não existia. Não existia. Era muito pequeno, muito restrito. Muitas vezes, acho que quando a pessoa começa um negócio, às vezes se espelha em alguém, né? Sim. Pô, vou seguir porque fulano ali está ganhando dinheiro. Então, porque fulano ali está, não sei, sempre a honra. Está tendo sucesso. Exatamente. E quando eu comecei, não tinha muito isso. Eu fiz mesmo pela questão de ser uma coisa nova para mim. Sim. Eu não conhecia esse mundo, a tatuagem. E via que os trabalhos que eu estava executando, poderia ser melhor. Sim. Eu poderia me aperfeiçoar e mostrar um trabalho melhor. E nisso eu fui estudando, eu fui pesquisando. Começou como? O traço. Como é que você adquiriu esse traço do desenho? Você estudou o quê? Pois é, antes eu já desenhava. Já desenhava. Você desenhava o quê? Mão livre? A mão livre. A mão livre. Você olhava uma imagem e reproduzia para o papel. Não tão bem como agora, né? Mas, claro. Hoje você já está mais especialista. Porque, na verdade, a tatuagem, para qualquer outro tipo de arte, o que muda, na verdade, é só o campo de trabalho. Sim. Por exemplo, um bom grafiteiro, ele pode ser um bom tatuador, entendeu? Mas, basta ele ter conhecimento da arte. Claro. Ele tem que ser, além de ser um bom tatuador, ele tem que ser um bom artista. Ele tem que traçar bem, ele tem que ter noção de sombra, de profundidade, de 3D, entendeu? Isso, ele tem que ter noção. Então, quando ele for passar isso para a pele, vai se tornar mais fácil para ele, entendeu? Sim. E acho que isso foi o que aconteceu comigo. E, como eu já sabia desenhar, tinha essas noções que um desenhista tem, quando eu fui para a pele, demorei para... Você já tinha uma base, né? Já tinha uma base, já, né? Já foi mais fácil até. Como você falou, apenas mudou onde você estava desenhando. Mudou só o... O ambiente do desenho, né? E a forma de executar, e a aplicação, no caso. Sim, a aplicação. Exatamente. Qual é a diferença de aplicar na parede e aplicar na pele, como você falou? Pois é, na pele, como são três camadas, a gente lá só atinge a derme e epiderme. Sim. Só um trabalho praticamente superficial. A pessoa fica falando da questão da dor. Mas se é mais dói, eu falo, não dói. É muito psicológico. Eu acho que antes doía mais, por conta do material ser muito arcaico, entendeu? Não sei se é um material bruto. Hoje a gente usa uma máquina que é silenciosa, entendeu? A máquina é mais leve. Aquele barulhinho da máquina, às vezes, parece a máquina de dentista, né? Zzzzzz. Exatamente. Dá realmente esse susto, né? Hoje não. Hoje a gente usa uma máquina silenciosa, então é bem mais tranquilo. O trabalho é bem mais, o resultado é bem mais satisfatório também. Antigamente, você fazia uma tatuagem, demorava muito tempo para se cafezar. Hoje, com essa aplicação nova, com essas máquinas e tecnologia nova, o trabalho não leva muito tempo para se cafezar. Claro. Dentro do programa, Marcelo, nós temos um quadro chamado Roda da Vida. Roda da Vida. Oferecimento INEX. Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX. É a possibilidade de você fazer uma autoavaliação nas mais variadas áreas que você tem na sua vida. Vou pedir a você que preencha essa Roda da Vida, a gente vai para um intervalo, daqui a pouco a gente volta comentando o teu resultado da Roda da Vida, certo? Tá certo. E você que está nos acompanhando, continue com a gente, daqui a pouco eu volto aqui com o grande tatuador marcial. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti